E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links para celular, esse jogo que é muito bom, é um jogo que é grátis ao nosso jogamento de sazão. Eu tô muito viciado e eu já estou começando no meio de uma partida, assim, porque eu tô tendo uma partida muito boa com o Pegasus no nível 40. Então eu falei, cara, já vamos mostrar aqui que, olha, eu fiz um deck muito maneiro e eu acho que talvez esse seja uma boa partida pra eu demonstrar como ganhar uma partida difícil com ele, né? O Pegasus começou a descer nesse filho da puta e esse outro bicho chato aqui, uns bichos muito fortes, mas eu consegui com uma série de... Deixa eu ver se eu consigo ver algo histórico, né? Então ele já começou descendo aquele bichinho, registro do duelo, acho que é aqui, né? Então, olha, ele já começou descendo ali o bicho muito forte, me atacando direto nas vidas porque esse evento era o Toon World, enfim, eu vou explicar tudo, né? Deixa eu só abaixar um pouco, tá bem alto, eu não sei pra você, mas tá muito alto. Mas já, baixei. Então talvez esteja baixo, mas vamos lá. Qual que é a pegada? Estamos no evento Toon World, pra quem não sabe, o Toon World é um evento que a gente vai ganhando umas estrelinhas e a gente pode converter essas estrelinhas em duelos com o Maximilian Pegasus, que é um carinha aí que você enfrenta uma luta bem boa mesmo. Eu vou pegar agora meu monte de fusão e bater aqui. E, cara, as lutas com eles são muito difíceis, é sério, são tipo, extremamente difíceis, principalmente porque na maioria das vezes ele ataca diretamente os nossos life points, né? Isso dificulta bastante a partida, mas é muito divertido, é muito divertido mesmo e o evento tem pouco tempo e ele libera muitas coisas muito legais. Por exemplo, o deck do Pegasus. O deck do Pegasus é Toon World, então vai ser bem complicado enfrentar as rankeds com ele, né? Eu puxei reforços aí e beleza, eu acho que a partida está ganha. Por via das dúvidas, eu preciso dar só 2.000 de dano nele, ele está aqui com o Toon World, né? Ligado, beleza. O que ele faz? Ative esse card ao pagar 1.000 de pontos de vida, ok? Bom, o que eu preciso fazer então nesse momento vai ser invocar o meu dragão branco de olhos azuis. Quero mostrar pra vocês esse deck do Kaiba nesse vídeo, tá? Por quê? Então eu peguei o Toon World, que é um duelo que com certeza seria difícil, pra trazer esse deck já em funcionamento e mostrar pra vocês como ele funciona bem, tá ligado? Por isso que tá no meio da partida, assim. É uma partida que eu entrei nela sem expectativa, porque ele é nível 40, né? Eu tô enfrentando todo mundo nível 30. E aí eu entrei e falei, vamos ver se dá, mas eu acho que vai dar, né? Com o dragão branco de olhos azuis ali agora, eu vou finalizar como? Bater primeiro aqui na cara dele. E dar 2.200 na cara dele. E é a vitória, né? Eu vou mostrar pra vocês o deck rapidinho, se você quiser copiar o deck aí é só você ir pausando direitinho pra dar uma olhada. É um deck bem legal. E como eu venci um nível 40, agora eu vou multiplicar muitos pontos dele. E aí eu vou liberar um duelo com ele que possa liberar o Pegasus. Aí é interessante, né? Mas vamos lá. Bom, então nesse vídeo vamos explicar o evento. Ganhei uma cartinha maneira aqui, ó. Hack mental. 500 level points. Vê se é muito aniversário. Tá, foda-se. Gostei muito, não. Beleza, tenta de novo, né? Conexão sempre cai. Então vambora. Tem muita coisa pra mostrar. Tem o deck, tem o evento e tem liberar o Pegasus. Então vambora. Não acredito, perdi. Mesmo com o olho do mineiro, perdi no meu próprio jogo. Ainda assim, suas habilidades são admiráveis. Vou pegar o seu prêmio. Tenho tantos prêmios que nem consigo carregar. Beleza, então ganhamos 3.400 pontos vezes 18. Por causa do nível dele, batemos aí 90 mil pontos. O que vai levar a uma pontuação muito maneira. E todas as recompensas vão aparecer agora que a gente liberou, certo? Você derrotou minha pessoa, o criador dos monstros de duelo. Posso ter perdido jeito há anos que minhas habilidades de duelo não são desafiadas. Eita, pô. Quase ficar lá aqui. Tudo bem. Vou me juntar a bagunça como duelista e competir. Mas vou deixar um aviso. Duvido que você tenha chance contra o meu olho do milênio. Tá. E aí eu renunciado. Ok. Então o Maximil... Ah, já liberei. Eu não sabia que se eu batesse... Ahn... Já tá desbloqueado já. Eu não sabia que tinha liberado tão rápido. Não é o Mundo Toon que ele libera, não? Acho que ele não libera o Mundo Toon, não. Ele libera aquele deckzão ali. Isso aí é tudo que a gente ganhou por bater os pontos. Eu vou mostrar como funciona o evento. Olha, ritual da ilusão negra, mano. Isso é maneiro. Então vambora. Começo de tudo. Liberamos já o Pegasus. Deixa eu ver que deck ele tem. Eu pensei que não é o Mundo Toon, não? Vamos ver. Pô, ia ser maneiro ter o Mundo Toon aqui, né, velho? Não, não é o Mundo Toon, não. É um deck bem basicão. É um deck do renunciado. Você pode invocar esse card com ritual de ilusão negra. Pode escolher um monstro do seu oponente. Equipe o alvo a esse card. Você só pode equipar um monstro uma vez. O ataque e a defesa desse card se tornam iguais aos do monstro equipado. Tá? Qualquer dano de batalha que você sofrer envolvendo esse card causa menos dano ao seu oponente. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Ele tem um dragão papagaio, que é maneiro. Ah, tem uns bichinhos aqui, mano. Não é nada. Não é um deck excepcional, não, né, velho? Pô, pensei que eu fosse o Mundo Toon, mano. Ia ser muito legal ter o Mundo Toon aqui. Não tem, não. Acho que é só pro desafio, né? Triste, triste. No mínimo, triste, ó. Deckzinho bem basicão. Então, vambora. Caguei pra você. Pegas. Já que ele deve liberar cartas maneiras, né? Vamos ver que cartas ele libera. Ele libera aqui logo no nível 3 um Jingen Bakudan. Beleza, ó. Interessante, interessante, interessante. Uma boneca marota. O Manga Hyuhan. Olha, é Toon, velho. Não pode ser invocado a não ser que o Mundo Toon esteja no campo. Ok, então dá pra liberar o Mundo Toon com ele. Ele não vem liberado. Espada desenraizada. Vamos ver que nível que ele libera o Mundo Toon. Boneca marota. Jarra da Ganassadeira. Eu nunca vou entender essa trap, mano. Mais um Jacaré Toon. Outra boneca. Cadê a porra do Mundo Toon? Reversão Toon. Escolha um monstro que você controle pra te realizar um segundo ataque. Ok. Nossa, você tem que subir muito nível com ele, viado. Muito... Ué? Não achei o Mundo Toon, não. Oxi. Buguei, mano. Depois a gente procura essa porra. Mas não achei o Mundo Toon, não. Enfim. Estou jogando com o certo Kaiba. Como eu falei, vamos começar mostrando o deck dele, que está muito divertido mesmo de jogar. Ele é bem baseado em fusões, né? Eu mostrei no último vídeo aquela brincadeira com o Ani. Eu tenho fusões aqui pra tudo. Tem só uma carta de polimerização. Muitas pessoas falam, pô, rapaz, mas você tem uma carta só de polimerização? Você é burro? Você é noob? Você não manda de Yu-Gi-Oh! Por que você tem uma carta e três que fundem? As cartas minhas que trabalham com a polimerização são cartas básicos fortes. Primeiro de tudo, né? Segunda coisa. Esse jogo é muito rápido, mano. Ele é um jogo de rush. Ele não é o Yu-Gi-Oh! Normal. Então se você tiver o raciocínio de Yu-Gi-Oh! Normal, você vai chegar em lugar nenhum. Você não tem 8 mil pontos de vida. Você tem 4 mil. Você tem que acabar com essa partida rápida. Se você sair com a ovelhania e com a polimerização, eu tenho muitas opções de polimerizações pra fazer no meu deck. Então eu não preciso ter 80 mil polimerizações. Não faz sentido. Você não vai construir um campo de batalha tão forte, certo? Então, vamos lá. As estratégias do meu deck. Primeiro de tudo, eu tenho este dragão antigo. Ele é muito bacana mesmo nesse modo de jogo. Porque se ele é a primeira carta que você tem, a melhor mão que eu posso sair é tipo dragão antigo, um reforços e sei lá, tipo um desses moranguinhos aqui. Acabou, mano. Dificilmente eu perco. Porque eu destruo o primeiro monstro dele. Depois o dragão antigo dá um hit direto, ganha uma estrela. O cara vai ter muito trabalho pra virar o jogo nessa situação. Tá? A ovelha me esticando juntamente com a polimerização. Tá aí. Eu tô mantendo, por enquanto, o dragão definitivo de Horizon Suzy. Só porque ele é maneiro mesmo. Ele é a carta mais forte do meu deck. E juntamente com ele, um grande mamute gold fine. Que é pra entrar na fusão com o dragão zumbi, com a cabelo de cobras e com a ovelha. Então a gente tem essas opções bem fortes no campo. Eu tô mantendo o morango de natura também. Porque ele é uma carta inicial muito bacana. Eu desço ele em modo de ataque. O cara desce qualquer coisa. Ele multiplica. O cara não consegue normalmente levar o meu morango de natura. Então ele é excelente. Eu precisava colocar mais uma cartinha ou duas aqui. Talvez de um sacrifício. Por enquanto eu tô só com a Django que tem no mecânico. E ela é legal. Ela é divertida. Tá? Esse é o deck. Tá muito básico. Acho que as cartas mais raras que eu tenho aqui são os dragões brancos e olhos azuis. Mas vocês podem substituir, tá? Umas cards de deck aqui. Encaixariam muito bem. O que eu tô usando é a habilidade de auge do desempenho do Kaiba. Que faz você já começar o deck com um card de montanha. Então isso ajuda muito no dragão antigo. O meu plano é colocar algumas outras cartas aqui. Depois eu vou dar uma olhada. As cartas que eu quero colocar é por exemplo. Só que eu não queria aumentar tanto. Então por isso que eu ainda preciso dar uma bela estudada no que eu vou colocar. Mas só pra vocês terem uma noção. Deixa eu colocar aqui por nível. Então uma das cartas que eu queria. E deck adicional. Eu quero colocar esse filho da mãe aqui. Cadê ele? Esse filho da mãe eu quero colocar ele. Certo? Eu vou colocar porque ele vai entrar de deck adicional. É só pra eu ter isso na mente. Então eu preciso agora de um dragão filhote e de uma espada do jacaré. E eu tenho ambos. Então vamos pegar aqui. Filhote, né? Que é o dragão filhote. Buscar. Vou mexer aqui com vocês mesmo. Vamos nessa. Ele que eu quero. Ok. Um tá bom. Porque eu tenho a ovelha ni. E o outro. Como é que é o nome do filho da mãe? É o espada do jacaré. Então vamos lá buscar aqui. Jacaré. Beleza. Eu peguei recentemente. E espada do jacaré que tem 1500 de ataque. Que é interessante também. Então eu vou ter que tirar alguns monstros aí. Tem as duas opções. E tem o ovelha ni. Além da polimerização. Certo? Talvez até pra manter o deck assim. Não seria... Opa. Cancela. Que tipo que ele é? Ele é terra, né? Como é que eu tô com muito card de terra no meu deck? Vamos ver o que dá pra tirar aqui. Dali é pra tirar um monstro de 1500. Talvez uma dessas cabelos de cobras aqui. Acho que ela pode sair. Beleza. Dá pra brincar por enquanto. É bom que eu tô com uma bagulhinha ali. Beleza. Tá razoável. Dá pra mexer por enquanto. Uma carta muito bacana que eu tô usando é essa unidade de alção autônoma. Ela já me fez ganhar duas partidas muito difíceis. Porque eu pego um monstro do cemitério do cara. E normalmente eu sacrifico esse monstro pra descer algum monstro meu. Beleza. Este é o deck que eu estou usando. Eu tô usando o estandarte da coragem também. Ele comba muito bem com a minha montanha e com meus monstros tipo dragão. Tá. Este é o deck. Quer copiar? Tá facinho. Tá aí do lado. É só copiar. Não tem muito segredo. Beleza. Agora vamos... Opa. Salve isso aqui que eu gostei. Agora vamos para o evento. Como que funciona esse evento do Toon Worlds. Eu vou mostrar pra vocês que não conhecem. Vou falar sobre a liberação do Pegasus também e tudo mais. Primeiro de tudo você vai jogar umas partidinhas aqui. Normais com esses carinhas que ficam aqui do mundo de duelos. Né. Esses vagabundos que ficam aí o dia inteiro jogando cards. Você vai lá ganhar desses caras. Quando você ganhar desses caras vocês vão ganhar essa estrelinha que tá aqui ó. Nesse ponto ali ó. Que eu tô brilhando ali. Tá vendo? Você ganhando essas estrelinhas você clica aqui no portão. Você desafia o Pegasus no mundo. Tum. Tá? No desafio aqui ó. Você clica aqui. Você escolhe o nível que você quer desafiar ele. E você clica em duelo. Você vai pagar essas estrelas. E quando você pagar essas estrelas se você ganhar. Você vai multiplicar né. Então por exemplo. Se eu vencer nível 30 eu multiplico por 7. Se eu vencer nível 40 multiplico por 18. Que nem vocês viram. E aí isso vira uma pontuação. Que você clicando no castelo flutuando ali em cima. Você libera essas cartas aqui de acordo com a premiação. Tem todos esses prêmios. Sendo que o último né. Ó. Tem carta boa aqui. Que carta aqui é essa aqui ó. O renunciado. Então pô. Mas eu tenho um renunciado. Vou ter um segundo. É bom que você converte né. Ele é ultra rara. Então você pode liberar envelopes de card. Você pode liberar gema, ouro e tudo mais. É bem tranquilo né mano. Vale a pena fazer esse negocinho aqui tranquilo. Ó. Eu posso vencer o Pegasus e liberar essas paradinhas aqui também mano. Será que é aqui que pega o mundo tom? Carta da santidade. Eu não lembro como é que é o desenho dessa porra. Acho que não. Mas tem as cartas versão mundo tom dele aqui. Ó. Eu só venci ele. Beleza. Então. Faça um evento. Tá. Ele é por tempo limitadíssimo. Ele vai até o dia 8 do 2. Então eu vou aproveitar pra jogar ele bastante. Pra liberar todas essas paradinhas aqui. Porque a gente não sabe quando é que volta né. Enfim. Então ó que maneiro. E aí por último você libera o ícone né. Dá pra liberar bastante ponto. Dá pra liberar bastante bônus. Subindo de nível. Eu acabei liberando um novo deck. E aí eu vou pedir a sugestão de vocês. Até pro nosso próximo vídeo. Tá. O novo. A nova caixa de cards que liberou. São essas cards aqui ó. O Flame of the Tyrant. São apenas 80 pacotes. E ele tem algumas cartas bem interessantes. Por exemplo. Esse dragão tirando ele é bem legal. Ele é bem forte. Esse saqueador eu não gostei muito. Mas ele é ultra raro. Talvez ele encaixe em algum deck. E ele tem algumas cartas que contam como dois tributos. Que eu achei muito interessante mesmo. Tipo essa aqui ó. Esse aqui é muito maneiro. O EFT das trevas. Se você for invocar um monstro trevas. Que pede um tributo. Essa carta trata como dois velho. Caraca. Então você consegue invocar um monstro que pede dois tributos de trevas. Tipo na segunda rodada. Se você sair com as duas na mão. E tem mais. Tem um de fogo. Tem vários. E tem umas cartas bem fortes aqui. Eu tinha visto uma carta. Deixa eu ver se eu acho ela. É não. Não é esse fila da mãe aqui não. Tem um fila da mãe aqui. Que ele tem 1700 de atalho. Ó. Esse card eu acho muito legal. O túmulo pouco profundo. Você e seu adversário pegam uma carta. Do cemitério. E sumonam ela. Só que você usar isso aqui. O cara não tiver. Só você pega né. Isso é interessante. Como você que tem a carta. É uma opção bem legal de se ter aí na mão. Agora deixa eu tentar achar. É esse cara aqui mano. Eu queria muito ele velho. Ele tem 1700 de ataque. 1600 de defesa. E ele é só quatro estrelas. Né. Ele é do tipo terra. Eu realmente acho que montar um deck terra daqui a um tempo. Não vai deixar de ser interessante não. E até porque mesmo no meu deck atual. Eu estou usando o deck terra. Beleza mano. Então é isso. A gente vai terminando por aqui. Esse vídeo que já ficou longo para cacete. Eu já mostrei tudo que eu queria mostrar. E aí vai de vocês. O que vocês querem no próximo vídeo. Vocês querem que eu abra o Flame of the Tyrant. E crie um deck de chamas baseado nele. Ou deixo quieto. Ou a gente vai jogar umas ranqueadinhas. Eu vou continuar jogando. Que eu estou muito viciado. Aqui eu vou te falar que esse jogo. É bom demais. Olha essa recompensa que eu ganhei lá. Aquela hora. Tem recompensa para cacete. Ganhamos aqui o ritual. Ganhamos a esfera de duelo. Ganhamos gema. Olha que beleza. E olha o tanto de gold que a gente vai ganhando. Né cuzão. A hora que eu vou começar a converter os cards. Para comprar lá no mercador. Ah o meu mercador está com dragão negro de olhos vermelhos. É que eu caguei. Porque eu já tenho um. Mas enfim. É legal ter ele. Enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixe o seu joinha. E se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero vocês numa próxima. Um beijinho nessas bundinhas lindas. Tamo junto. Até lá. Valeu.